Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, queria agradecer aqui o pessoal que tá seguido do Instagram. Então vamos lá, vamos mandar aquele abraço que eu prometi ele queria mandar. O Instagram subiu bastante seguidor nessas últimas horas e queria agradecer a todos vocês. Vamos lá, vou mandar aquele abraço bem apertado e bem gostoso a todos. A Josi, valeu Josi, muito obrigado por você ter seguido o Instagram. Muito obrigado por você estar vindo aqui no Instagram acompanhando a gente aqui nessa outra rede social. A Marilei, valeu Marilei. E também a Leandra, Leandra, abração Leandra. O Nil Fernandes, valeu Nil Fernandes. Aqui a Pifer de Lima, Pifer de Lima, que nome bonito, nome italiano. É o Wilson, valeu Wilson. A Sam, a gente já mandou um abraço. A Dinda, abração também. A Neguinha Busada, Neguinha Busada, que isso gente? Gente, que comentário é esse? Que perfil é esse, gente? Tem mais gente entrando aqui? Tem mais gente entrando? Eita, nós. Valeu aí todo mundo que tá entrando. Gente, agora o negócio é o seguinte. A gente vai reagir aqui ao Projota tomando no ouvido de Juliette, tá certo? Mas antes queria pedir pra vocês, vocês estão seguindo o Instagram, agradeço bastante. Tá no primeiro link na descrição. Ou, gente, o Instagram é o OláSouRafa. Esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Esse Instagram aqui, com esse nome. OláSouRafa. É só pesquisar lá e seguir lá, tá bom? Beijo a todo mundo e se embora, gente. Vamos ver a Juliette jantando mais cedo. Eu tento falar pro Arthur sempre. Eu falava pro Arthur, por exemplo, se o líder, se a gente ganhasse a prova e não fosse, e fosse sorteio pro líder. Mas se fosse pra escolher o líder, quem seria a tua? Isso. Se fosse pra ser sorteio, eu falava pro Arthur, se você ganhar, bota ele no VIP, mano. Traz ele pra perto, acaba com essa rixa. Sim. Que é uma rixa besta a dele. É, é só uma conversa. Entendeu? É uma rixa besta. Olha, olha aí. Vocês estão vendo como o Gilberto tá do lado de Projota? Ele já chegou e falou, ó. Ele chegou e falou aqui, ó. Se eu não me engano, em um dos vídeos aqui, ele pegou e falou que o Projota não deveria sair, gente. Não deveria sair. O Gilberto tá de mancada com a gente, o Gil. Mas vamos ver aqui, ó. A Juliette, gente, sapecando pra cima do Projota. Vocês viram o Gilberto do lado de Projota. Agora se liga nesse aqui. O Gilberto sempre fica do lado de quem vai ser eliminado do Paridão. Já perceberam isso? Era a Lumena, agora a Projota. É uma decepção, Gilberto. Agora vamos ver a Juliette botando pra valer. Se eu estivesse me vitimizando, tá ligado? A interpretação. Isso. Mas o que ele falou foi que eu falava isso. Que eu ficava falando as coisas pra entrar na mente das pessoas. E aí eu me senti muito mal por causa disso. Porque eu realmente sofri. Só eu sei o quanto eu sofri naquele dia. E aí quando a Vi passou e a gente já tinha tido uma conversa. Ela passou aqui, ela tinha ido fazer alguma coisa ali no tanque. Eu tava deitado assim. E eu falei pra ela, Vi, quando eu falei pra você de como eu tava me sentindo naquele dia. Você acha que eu tava forçando alguma coisa pra tentar te convencer a gostar de mim? Ou alguma coisa do tipo? A se... Como fala? Sensibilizar. Se sensibilizar com aquilo? Alguma coisa do tipo pra lá? Não. Você tava sofrendo. O seu olho falava isso. O João falou. E aí ela veio e conversou comigo. Falou que talvez não fosse aquilo que ele queria dizer. Concordo. Não, conversou. Não, foi depois que eu conversei com ele. Foi aquilo que ele quis dizer. Ele interpretou dessa forma. E aí... Entendeu? Mas assim... Mas aí... Aí a gente teve essa conversa. E a nossa foi uma boa conversa. Uma boa conversa. Uma boa conversa. E... Foi uma conversa que me fez... Para pra refletir muitas coisas. E a sensação que você passou. Eu acho que foi o que fez você refletir muito. E sabe quando você chega e fala pra mim esse lance? Ah, que eu gostei de você de cara. Que você me parecia uma boa pessoa. Sua família. Sua história. Tudo isso. Sabe isso? A Vi é minha fã, né? A Vi tem duas músicas minhas na 5. Eu não era. Calma, calma. A Vi é minha fã. A Juliette já deixou claro. Não era seu fã. Mas vamos lendo aqui nos comentários. Só vamos dar uma pausada no vídeo. Quero ver o que o pessoal tá falando. Juliette entrevistando o eliminado antes da eliminação novamente. Eita, o pessoal tá brabo, hein? O Arthur fica mais com o Projota do que a Carla. Coitado. Vai sofrer. Vai sofrer quando o Projota for embora, né, gente? Ama a Juliette. Ju vai ganhar o programa no Multishow quando sair. Podem pintar. Ela nasceu pra isso. Pode crer. Ela vai ganhar um programa no Multishow assim que sair do BBB. E eu acho que foi mais ou menos como quando aconteceu o lance do Lucas, que eu tive a minha conversa com ele, que ele era meu fã e eu me senti na obrigação de ter essa conversa com ele. Aqui foi o contrário. Aqui foi. Eu tive uma conversa com uma fã minha. Caraca, olha o Arthur ali, mano. E eu até pari pra pensar em tudo. Em quem eu queria ser quando eu entrei. Em quem eu consegui ser por um tempo. Em quem eu tinha acabado de me tornar. Uma pessoa que tava vivendo na base da raiva aqui dentro. E não era quem eu queria ser. Não era quem eu gostaria que a minha família visse aqui dentro. Não era quem eu gostaria que os meus fãs vissem aqui dentro. Aquela conversa mexeu muito comigo. E isso eu não falei pra ela. Nesse sentido eu falei que a conversa mexeu. Falei como eu me senti. E continuei refletindo sobre tudo aqui. Se não me engano foi nessa noite que eu saí e ainda não consegui dormir. Fiquei falando sozinho com as câmeras aqui fora. Eu não sei se foi nessa ou se foi na noite anterior. Mas eu sei que... Eu pensei muito nisso. Tipo, ela se sentir se afastando de mim. E me relatando isso. Não tava certo. Não tava certo. Porque eu acho que de todas as pessoas. Talvez a que mais devia ter sentido vontade de ficar perto de mim. Era a minha fã. E aí eu... É o que sente mais vontade de ficar perto de você. O Projota. É o seu amiguinho ali. O Arthur, né? Porque o Arthur não desgruda do seu lado, cara. Pelo amor. Até pra fazer amor com Carla. O cara prefere estar do seu lado. Porque normalmente ele deve se sentir um pouco mais confiante, né? Ele deve pegar um pouco mais de gás. Um pouco mais de garra todo lado do Projota. Uou! Complicado esse amor aí de vocês, hein? Sei não, hein, Arthur. Que isso, Arthur. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho. E é o seguinte. Vamos mostrar aqui como que tá a enquete do Arthur, né? A gente fez a enquete do Arthur. Vamos ver como é que tá se saindo essa enquete. Porque o Arthur... O Arthur não. Então, Projota. Porque o Projota, ele... Olha o Arthur aqui. O Projota, ele tá mal pra caramba. 10 mil pessoas votaram. 91%. Isso dá 9.100 pessoas votando no Projota, gente. 9.100 pessoas votando no Projota. Daqui a 500, vai dar 10 mil. Se você não votou, corre lá pra votar, tá certo? Se você quer participar das enquetes, é só se inscrever no canal. Dar ativado aí no sininho, tá certo? E acompanhar os vídeos aí. Porque sempre quando posto a enquete, eu aviso antes nos vídeos, tá certo? Se você quer seguir a gente lá no Instagram, é só ir no primeiro link da descrição. E, gente, pode dar aquele engajamento aí embaixo, se vocês puderem. Lança aquele engajamento brabo aí embaixo. Juliette conversando e entrevistando o Projota pra ele já se pronunciar, né? Deixar tudo claro, os pontos de vista. E depois, tchau. Dá um tchau pra casa. É isso, gente. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Vou encerrando o vídeo. Muito obrigado por você estar assistindo até aqui. Até mais. Mais tarde, volto com mais vídeo. E hoje tem plantão, hein? Não se esqueça disso. Tamo junto.